Nem acredito que eu vou começar esse vlog de leitura. E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu vou começar o vlog de leitura de Trono de Vidro. Nesse vídeo, vocês vão ver todas as minhas reações lendo pela primeira vez esse livro, essa saga de livros da Sarah J. Maas. Eu tô muito ansiosa pra ler essa série de livros, até porque eu já li a Cotar, já li Crescente City, inclusive vai sair daqui a pouco o segundo livro de Crescente City e também vou fazer vlog de leitura. E é isso, espero que vocês gostem. Sei que vai ter surtos e tudo mais. E é isso! Antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque me ajuda muito. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho de notificação. Eu vou deixar o link pra você comprar os livros de Trono de Vidro aqui na descrição também, é um link comissionado. Apoie o canal, usa o meu link aqui embaixo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pra esse vlog de leitura. Bom, gente, como eu disse pra vocês, eu comecei a ler Trono de Vidro. E eu já tô na página 135, acho. Tô gostando muito, mas tô achando super diferente de a Cotar e de Crescente City. E é uma das coisas também que eu já queria falar, que a escrita da Sarah J. Mestre tá muito diferente. Geralmente, a Cotar e Crescente City, ela faz uma estrutura, assim, que a gente já tá um pouco acostumada, né? E aí, a gente já lê os livros vendo essa estrutura dela. Mas em Trono de Vidro, é bem diferente esse começo. E eu acho que daí, talvez, quando o livro vai começando a engrenar, que a gente vai pegando essa estrutura que a Sarah J. Mestre foi criando, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho muita, muita, muita dificuldade de falar o nome da protagonista. Porque quando eu leio, eu não sei por cargas d'água que eu leio, que eu, desde o começo, assim, antes de conhecer o livro, eu sempre lia Calena. Calena, eu sempre lia Calena, não sei por quê. Agora, começando a ler o livro, eu tô me forçando a falar Selaina. Mas eu não sei se ela quis escrever um Selena ali, entendeu? Se essa foi a ideia dela. Mas enfim, eu tô lendo Selaina, Selaina, Selaina. Tá difícil de colocar um pouco na cabeça. Como é que vocês falam? Como é que é o certo? Eu não sei, tá? Ah, eu tô chutando aqui. Eu fiz algumas anotações também, tipo, das primeiras páginas que eu li. E eu já fiquei me perguntando se a Selaina conhecia o Caol. Eu falo Caol. Não sei como é que vocês falam. Eu falo Caol. Chaol, não sei. Eu falo Caol. Eles já se conheciam antes? Porque eu não sei, teve uma passagem ali no livro que me pareceu que eles já se conheciam antes mesmo daquele momento que ela tava presa. Mas acho que eu vou ver isso em Lâmina Assassina, né? Lâmina da Assassina, não sei. Por ser um livro da Sarah, né? A gente já fica lendo, assim, meio que tentando identificar onde é que tá o ponto que vai ser importante lá na frente. E aí a gente fica lendo... Eu, pelo menos, eu tava lendo... Tava difícil de passar as páginas. Porque eu queria prestar muito, 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 muita atenção em tudo que acontecia pra não perder nada. E aí eu ficava achando que eu ia esquecer de tudo. Só que na verdade não é isso, né? A verdade é que a gente vai lendo e aí lá na frente a gente vai descobrir que um ponto era importante. E isso vai passar pra gente agora, né? Mas eu fico, tipo, muito... Meu Deus, eu tô perdendo alguma coisa. Teve uma parte também que eles estavam indo pra o Forte da Fenda lá. E eles dormiram e tal. Daí no outro dia ela acordou cheia de fadinhas, assim, do lado dela. Rastros de fadas. E aí eu fiquei me perguntando, será que ela é férica? Será que ela tem magia? O que foram essas fadas que apareceram de noite, sabe? E aí, gente, é na minha teoria. Que eu já quero colocar uma teoria aqui. Que, assim, eu conheço alguns personagens, né? E eu sei que todo mundo fala da Ellen. Que ela é incrível, que ela é perfeita. Então, tipo assim, eu estou criando uma teoria agora. Sem saber da história, porque eu realmente não sei. Eu só conheço os personagens e eu sei também que ela não vai ficar com o primeiro casal. Tipo, o primeiro casal vai ser desfeito. Então eu já não vou nem botar fé nesse primeiro casal que se formar. São as únicas coisas que eu sei sobre o livro e alguns nomes que aparecem. Mas eu fiquei me questionando. A minha teoria é que a Selaena, ela é uma férica. E ela é da nobreza, dessa linhagem férica. Só que como a gente sabe, né? Que tudo foi destruído. Que hoje em dia a magia não é uma coisa bem vista e tudo mais. Muitos livros de magia foram destruídos também. E que a família real da cidade da Selaena, ela foi destruída. Todos foram mortos. E aí que o cara lá, a Robin lá, encontrou ela no rio, quase congelando e tudo mais. Quando ela tinha uns oito anos. Então, na minha percepção, eu acho que ela é de linhagem nobre. Tipo assim, ela é a princesa férica, sabe? Ela que ia ganhar o trono agora, lá da terra dela. E aí eu acho que isso pode acontecer. E o nome dela, na verdade, ser Aelin. E não Selaena, entendeu? Selaena seria o nome que ela meio que pegou pra ela. Quando ela se transformou na assassina de Ardellon. Sei lá como é que fala ainda, gente. Eu tô me situando ainda na história, entendeu? Mas enfim, eu acho que a Aelin e a Selaena são a mesma pessoa. Compreenderam? Essa é a minha teoria. Vamos ver se isso se concretiza. Esse primeiro livro também, ele dá um foco no Dorian e no Kao. Tipo, que dá pra você pensar que ela vai fazer casal com um dos dois. Mas eu sou time Kao total, assim. Não sei, mas eu não gostei muito do Dorian. Eu acho que ele tem uma pegada assim, meio sedutora. Mas aí já sei que ele é com várias mulheres assim e tal. E sei que ele tá meio caidinho pela Selaena e tal. Eu acho que eles vão ser o casal, talvez. Mas o Kao pra mim é o ponto ápice. E aí eu fico me perguntando, cadê os hotes? A Nehemia também, que é a princesa. Que ela ajuda os rebeldes. Eu fiquei me perguntando assim, tipo, ela ficou amiga da Selaena. Mas será que ela vai ser amiga mesmo descobrindo quem ela é, de verdade? Porque, pelo que eu sei até agora, ela não sabe quem é a Selaena, entendeu? Será que se ela souber ainda vai ser amiga? Fica aí o questionamento. Eu não aguento também mais eles não saberem quem ela é. Porque ela fica fingindo que ela é uma ladra de joias lá. E não mostra o potencial dela. Sendo que se ela mostrasse o potencial dela... Mas eu sei que é um jogo de estratégia, né? Sarah J.M.S. também me meteu em um jogo de vorazes ali. Que vai... Todo mundo vai lutar. Vai ser testado pra poder ser o assassino do rei. Mas acho que eu vou terminar rápido esse livro. Só que tá vendo. Ok, está valendo o trono de vidro. E agora as coisas começaram a ficar interessantes. Primeiro que eu acho assim... A Nehemia e o Nox... Provavelmente eles podem ser uma vantagem lá na frente pra Selaena. De algum jeito que eu não sei explicar. Mas eu já vi isso em Acotar e outros livros também. Sempre quando a gente faz alguma coisa boa pras pessoas... Isso vai refletir lá na frente. Vai ser alguma vantagem pra gente. Então eu acho que vai ser uma vantagem pra Selaena. Agora... O que foi aquele sonho, meu povo? O que foi aquele sonho? As coisas começaram a ficar interessantes ali. Porque daí os assassinatos... Eles começaram a ter mais importância pra mim. Eu tava tipo meio que... Ah, deve ser algum cara lá matando... Matando eles, assim. Tá meio estranho porque... Algum assassinato meio tenso, né? Mas eu tava meio que... Um pouco me ferrando, assim, pro negócio. Aí agora que a princesa Helena... Primeiro que assim, comprova várias coisas minhas. A princesa Helena veio e falou pra ela que ela tem que... Ganhar. Ela tem que ser a campeã do rei. Porque ela tem mais acesso às massas. Ela entende o povo. E ela também tem que acabar com aquele mal que tá no castelo. Que provavelmente é a coisa que tá assassinando os campeões, né? Provavelmente... Eu acho, na minha opinião. Que é algum espírito, assim. Alguma coisa que... É bem do mal. De weird lá. Com os símbolos de weird. Que incorporam em algum dos caras. E ele tá matando todo mundo. Eu acho que é isso. Mas eu ainda não tenho muitas ideias de quem tá assassinando, sabe? E aí já meio que vai comprovando a minha teoria de que a Celayana é uma férica. Ela deve ser descendente de féricos. E provavelmente ela deve saber usar magia. Mas ela não usa por conta que ninguém... E ela não conta nem pra gente, né? Leitores. Que ela provavelmente é descendente de férica e tudo mais. Até porque, na hora que eles falam que o rei, ele... É um ravi-liarde, né? Que é o mesmo do Dorian. E a Helena, ela é de... Terrassen. Eu não sei se é assim que fala, mas eu vou falar assim. Terrassen. Que é a mesma cidade da Celayana. E ela é uma férica. Porque ela tem a... Porque ela tem a orelha pontuda, né? Ela aparece lá em forma. Faz uma magia ali também. Tem uma coisa meio mágica, né? Nesse encontro das duas. E dá aquele amuleto pra Celayana. Que é um amuleto meio que em forma de olho e tudo mais. Vou pesquisar na internet depois. Assim, como é que é direitinho. Fala que isso vai proteger ela. Então, assim, eu tô mega curiosa. Pra entender tudo isso. Pra entender essa parte mágica. Porque, assim... Essa é uma das coisas que eu mais gosto em fantasia. Que é o mistério por trás das coisas. Esses momentos que você fica, tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, depois você entende a lógica de tudo isso, sabe? Eu adoro essas partes em fantasia. Eu tô muito ansiosa pra descobrir. Agora sim, eu tô assim... Meu Deus, eu preciso terminar esse livro. Gente, então, muita coisa aconteceu. Eu queria comentar um negócio que... Eu acho que a... Celayana. Ela demora muito pra mostrar os poderes dela. E aí, você meio que, tipo... Fica assim, ah, tá bom. Uhum. Mostra aí. Porque no começo ela fica assim... Ah, eu poderia pegar esse guarda não sei o que. E pegar, fazer isso não sei o que. De assassino e tal. E aí, você fala... Mas faz, amor. O que você não tá fazendo? Tipo, depois, quando ela tá no castelo... Aí, tem motivos. Mas, mesmo assim, ela fala muito pra gente. E aí, sabe quando a gente fica com a impressão? Tipo, ah, fala muito, mas não faz nada. Eu fiquei com essa impressão. Só que daí... Só na página 200 e pouco que ela foi mostrar, tipo... Do que ela é realmente capaz. E na luta lá, ela meio que acabou com o Verín, né? E tal. Aí, eu fiquei feliz. Porque ele merecia. Mas depois ele morreu, cuidado. E... Nesse primeiro livro tem muito que um mistério, né? Pra saber quem é que tá matando os competidores. Qual que é esse mal que a Helena tá falando. Só que, assim... Eu tô achando muito difícil de tentar descobrir quem que é. Porque ela dá a entender que pode ser a Kalten lá. Que é aquela mulher babaca. Porque ela tem uns sonhos. Que ela fala que ela não lembra. São pesadelos e tal. Aí, dá a entender que também pode ser o Duke Parrington. Porque ele é meio estranho, não sei o quê. E agora... Quase... Meu coração gelou. Que ela tava na cama dela. Daí, ela descobriu umas marcas de weird. No assoalho da cama dela. De giz. E ela já lavou, não sei o quê dela. Foi pra biblioteca e encontrou a Nehemia lá. A Nehemia tava lendo um livro. Tipo, com a linguagem muito mais avançada do que ela tava demonstrando. Que ela sabia. E ela falou a língua normal, tipo, muito bem. Perfeitamente. Que ela tava meio que uma cara de assustada. E que um papel caiu do livro. E era uma marca de weird. E as coisas começaram a fazer um pouco de sentido. Porque, tipo assim... A Nehemia não é de lá. Os caras matam o Sebelges. Que ela é aliada. O país dela foi tomado pelo rei de Adderlan. É o pai do Dorian. Ela não gosta daquele reino. Então, tipo... Faria muito sentido que ela estivesse boicotando essa luta, né? Essa competição. Mas aí não faz muito sentido pra mim ela... Ela estar contra a Selaena. Porém, eu tô com uma teoria de que eu acho que talvez ela tenha marcado... Ó, ou foi a Nehemia que marcou essas... Fez essas marcas embaixo da cama da Selaena. Ou eu acho que foi, tipo, a Helena. Ou até o Kaol. Alguém assim. Pra proteger ela. E não pra... Que ela seria a próxima, sabe? Eu acredito nisso, talvez. Mas eu fiquei muito chocada. Meu coração acelerou. Porque eu não tava esperando por isso. Mas eu tô muito ansiosa pra descobrir essa história. E ainda tem mais... Mais de cem páginas. Mas eu tô tentando entender o que vai acontecer, assim, ainda. Mas eu tô gostando até agora. E, na verdade, agora que começou a ficar mais empolgante a leitura. Terminei estrono de vidro. Bom, eu não lembro qual foi a página. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição pra vocês. Mas tem uma parte que fala sobre uma sacerdotisa. Que tinha um pingente, assim. Era loira e tudo mais. Eu falei... Hum... Será que essa não pode ser a nossa querida? E antes... Porque a gente ama. Outra coisa que eu fiquei pensando é... Tipo, eu já terminei o livro, né? Eu já vou falar sobre as considerações. Mas eu tô falando, tipo, sobre o que eu tava pensando, assim, no meio. Sobre as marcas de weed, né? Que, tipo, elas abrem um portal pra outros mundos e tals. E que, usadas de certa forma, elas conseguem trazer as pessoas dos outros mundos. Enfim. E o Caim que tava usando, né? Ai, eu tava pensando, assim... Será que essas marcas não foram as mesmas marcas que a Bryce usou pra chamar o AIDAS em Crescent City? Fica aí o questionamento. E aí, tipo assim... Eu não lembro o nome das marcas que ela usou. Mas eu fiquei pensando nisso. Até porque a gente já sabe que a Cotar e Trono de Vidro tem uma certa conexão, né? Porque tem até aquela cena da Faye com o Rising. Eu ainda não sei, assim. Nunca li a cena. Mas provavelmente eu vou conhecer aqui em Trono de Vidro, né? Aí eu fiquei pensando. Se já tem essa conexão, provavelmente vai ter uma conexão com o Gracen City. Porque tem toda aquela coisa de que provavelmente... Provavelmente todos os livros da Sarah J.M.S. são do mesmo universo, sabe? Tipo, eu gosto de acreditar nessa teoria, gente. Deixa eu. Mas enfim, vamos pro final do livro. O Caim e a Silena lá lutando, né? Eu fiquei muito chocada como ninguém parou aquilo, sabe? Como ninguém... Como ela mesma não falou, viu, gente? Gente, ô pessoal, tô aqui, ó. Tô envenenada. Como vocês querem que eu faça alguma coisa assim? É sacanagem de vocês, né? Eu achei muito nada a ver não pararem o negócio. E ainda aquela Cauten... Gente, eu falo os nomes disso do meu jeito, tá? Aquela Cauten lá... Eu sabia que ela tinha alguma coisa que ela tava sendo dominada. Eu até cheguei a pensar que ela podia ser o bicho lá que tava matando. Porque ela ficava com muita dor de cabeça, ela não lembrava muito dos sonhos e tudo mais. Cheguei a pensar que era ela. Mas na realidade era aquele anel negro, né? Do Duque. Que o rei também tem um. E eles conseguem, de alguma maneira, controlar as pessoas por aquele anel, né? Ter alguma influência nas pessoas com aquele anel. Ainda não foi explicado, mas provavelmente vai ser... Alguma coisa vai ser explicada, assim, nos próprios livros, né? E eles usaram na Cauten e também no Caim, pelo que a gente entendeu. Que ele tava chamando o pessoal também com as marcas de Weird. E a gente entendeu que o rei realmente é do mal. Agora sim, eu percebi que o rei realmente é do mal. E o Duque também tá do lado do rei. Até porque ele tava querendo matar a Estrela Arena de alguma forma. E ainda não entendi a raiva dele em cima dela. Porque eu acho muito superficial se for só porque ela é uma assassina de Adar. Entendeu? Eu acredito que tem alguma coisa por trás disso aí. Alguma coisa que ele sabe, talvez, que a Selene também é um segredo dela. Mas que ela ainda não revelou. Então, não sei ainda. Selene, Selene e a Nehemia. Que eu sabia que ela era muito amiga dela. E sabia que mesmo ela se tornando uma... Mesmo a Nehemia descobrindo que a Selene era uma assassina. Ela ia ser amiga dela também do mesmo jeito. E agora a gente já sabe que realmente a Nehemia tem algumas relações com a magia, né? E que ela falou que a magia trai magia. Então, as minhas teorias de que provavelmente a Selene é uma férica, talvez. Que ela tenha um passado mágico. Que talvez até ela seja da nobreza mágica de Terrasen. Talvez essas teorias se concretizem. E também, por causa do sonho. E que a Helena disse que os laços de sangue nunca... Sempre seguem, sei lá, alguma coisa assim. Dando a entender que provavelmente a Selene tem o mesmo laço de sangue que a Helena. Tô louca pra descobrir essa parte, inclusive. Porque quando entra essa parte de magia, de fantasia, pra mim fica tudo mais legal, né? Mais interessante. Ah, é. Sobre o nosso trisal. Sobre o nosso triângulo amoroso do livro. É... Eu sei que muita gente shippa a Selene com Dorian. Até porque ele é o primeiro casal. É o primeiro casal do livro, né? Mas... Não desse muito pra mim. Eu gosto do Dorian. Eu gosto dele juntos, assim. Mas é que eu shipparia muito mais ela com o Kaol, sabe? Eu não sei porque eu tô tendo isso. Talvez porque... Já saiba que o primeiro casal não vai dar bom, né? Eu já fico meio receosa. Talvez seja por isso. Mas eu gosto muito mais do Kaol. Eu acho que tem muito mais esse amor reprimido, assim. Que eu gosto muito mais de Lê do que... Do Dorian. Eu acho o Dorian um pouco... É... Arrogante. Que consegue tudo que ele quer. Então... É um amor mais fácil de acontecer, entendeu? Mesmo apesar... É... Das coisas que... Que prendem os dois, né? A Selene até terminou com o Dorian justamente porque... Eles não podem ficar juntos, né? O cara é herdeiro do rei. Precisa esse rei. Precisa morrer em algum momento, né, gente? E ela vai ser a campeã do rei. Então ela vai correr perigo o tempo inteiro. Ela vai... Sabe? Vai ter... Vai ser tenso esse próximo livro, provavelmente. Porque muita coisa tá em jogo. Muita coisa tá aberta também. Mas, no final de tudo, eu gostei do livro. Eu só achei que ele é um livro bem de introdução. E eu acho que a Sarah Jay, mas ela tem um pequeno problema. Que eu acho que ela tá tentando consertar isso em Crescente City. Que é... Os primeiros livros dela não prendem os leitores. É... E você tem que ser um leitor, assim... Que já tá acostumado a ler. Que quer muito conhecer a história. Pra poder ser firme nessa... Né... Nos livros dela. Porque, por exemplo... A Corte de Espinhos e Rosas também não é um livro que te prende desde o começo, sabe? É... Não acontece mil e uma coisas desde o começo. Tá bom. Ele vai, pega ela lá na cabana. Mas, mesmo assim... É... Ela passa muito tempo lá naquela casa. Ela vai descobrindo as coisas aos tempos. Então, tipo assim... Demora pra você engatar na história. Chegar naquele final. Que é... Que daí você come o final. E eu acho que Trono de Vidro pra mim foi assim também. Eu fui lendo picadinho desde o começo. Não foi me prendendo muito. Aí, quando ela descobriu a tumba da Helena. E começou a surgir as coisas de weird. Que as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes pra mim. Isso já vai, tipo, na página 170 e pouco, entendeu? Depois que passa disso e começa a chegar mais pro final. As coisas, assim, realmente vão ficando muito mais empolgantes. E você vai... Querendo saber o final dessa história loucamente. E eu acho que isso ela tá tentando resolver um pouco em Crescent City. Porque em Crescent City ela já... Já coloca um plot no começo do livro. Pra você engatar e querer saber o resultado final, entendeu? Mas, enfim. Gostei desse livro. Achei bem legal. Achei introdutório. Mas, ao mesmo tempo, não tanto. Porque a gente não conhece as outras partes de Erileia, né? Como são oito livros. Eu acredito que eu vou conhecer o resto de Erileia nos próximos livros, né? Mas eu, enfim. Tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa pra saber mais sobre essa parte mágica. Sobre os esféricos. Sobre a relação da Selene com a magia. E da Nehemi também. Eu tô vendo que eu vou passar nervoso com esses livros. Porque esse rei vai ser tenso de aturar. E eu tô louca pra saber quem é a Ellen. E o Ron. E eu quero entender... Enfim, eu não sei. Eu só sei que eu quero muito entender isso. Porque eu sei que eles são muito ovacionados pelos fãs de Trono de Vidro. E eu queria entender como eles são tão ovacionados. Mais do que a Selene... 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 Sendo que... A Selene é a principal. Eles são Peaky Rising de Fade. Então, tipo... Como é que a Ellen Ron... Como é que eles chegam na história? Onde é que eles estão na história, entendeu? É isso que eu quero entender. É isso. Terminei Trono de Vidro. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Vamos para o próximo. Tô ansiosa pra conhecer essa história inteira. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. O que vocês querem ver num próximo vlog de leitura. Ah, e também... Deixem aqui embaixo os capítulos do livro 2 que eu preciso gravar minha reação lendo. Se tem algum plot, assim, muito wow, pra eu gravar minha reação. Que daí eu gravo pra vocês. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.